Olá, quase 900 mil cabeças confinadas só no Mato Grosso, 57% a mais na comparação com o ano passado. É o que mostra o segundo levantamento sobre a intenção de confinamento feito pelo IMEA. Essa alta virá principalmente dos grandes empreendimentos com capacidade superior a 10 mil cabeças que apresentaram aí a intenção de entregar 26% a mais. Já os pequenos e médios confinamentos com capacidade para até 3 mil animais apresentaram redução na intenção de confinar. Como essa tecnologia impacta nos preços do boi, o que pode acontecer daqui pra frente é o que a gente conversa no Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. E o preço do bezerro apresentou alta em agosto, interrompendo dois meses seguidos de queda. Mesmo com a valorização da rouba do boi gordo nas últimas semanas, a recuperação do bezerro foi melhor e reduziu assim o ágio entre essas duas categorias. E o indicador CPEA segue positivo, abriu mais uma semana em alta. A rouba do boi gordo foi cotada a R$ 235,40. Esse valor foi registrado pela última vez em março desse ano. Será que a tendência de alta tem força para se manter? É o que eu converso agora com o Rafael Ribeiro, direto da CNA em Brasília. Rafael, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Quais os fatores dessa alta do preço do boi tão aguardada alta? E na sua visão, temos espaço para mais altas daqui pra frente? Olá Juliana, olá a todos que nos assistem. Com relação ao cenário do boi gordo, a gente viu desde julho, início do mês anterior, os preços reagindo no mercado físico, o preço da rouba do boi gordo. O próprio indicador CPEA, como você colocou, apresentou ali reações saindo da casa de R$ 230,00 para negócios mais próximos de R$ 235,00 por rouba em São Paulo. E esse cenário mais firme de preço se deve principalmente à menor oferta de animais terminados. Então a gente tem hoje, o momento que a gente passa hoje é essa lacuna justamente entre o primeiro giro de confinamento e os animais do segundo giro. E essa menor disponibilidade somada também a uma demanda um pouco melhor no mercado interno e as exportações aquecidas, tem dado sustentação aos preços. Com relação às exportações, a gente viu os volumes, tanto em julho quanto agosto, superando, em alguns casos, até acima de 40% a média diária do mesmo mês. E com relação ao mercado interno, a gente destaca na primeira quinzena de agosto, o dia dos pais como um fator importante também de estímulo para o consumo doméstico. Então a menor oferta somada à demanda aquecida, seja doméstica quanto com a exportação, como principais fatores de sustentação dos preços da rouba do boi gordo. Esse cenário, Juliano, ele deve seguir agora no curto e médio prazo, pensando agora em agosto, setembro. E um ponto de atenção que a gente coloca aí para o último bimestre é justamente a chegada dos animais em maior volume do segundo giro de confinamento, o que pode trazer aí uma perda de sustentação das cotações da rouba do boi gordo aqui no mercado brasileiro. Inclusive, o levantamento feito pelo E-mail divulgado essa semana mostra justamente isso, a intenção de confinamento lá no estado, que acaba refletindo para todo o Brasil, é de uma alta superior a 57%. Isso, a última pesquisa do E-mail mostra aí mais de 870 mil bovinos, pensando em termos de animais confinados esse ano, ao longo do ano, e como você colocou, um crescimento expressivo, de 57,5% no estado, que é o maior estado confinador de bovinos do país. E essa boiada, pensando aí no segundo giro do confinamento, o animal que entrou no coxo ali em agosto, ele deve sair mais para outubro, novembro, dezembro. Então, provavelmente, nesse período, considerando essa maior oferta, a gente pode ter, sim, algum impacto sobre os preços, ou seja, a perda da sustentação, que é justamente o cenário que a gente tem hoje de preços mais firmes no mercado físico. Porque antes a gente falava, quando entrava na entre-safa, que os preços automaticamente subiam. Mas hoje em dia, com essa demanda, com essa oferta vinda de confinamento, das novas tecnologias, parece que essa lacuna no ano está cada vez menor. Seria o único respiro agora em julho, agosto, e daqui a pouco queda nos preços também. Como é que deve se movimentar os preços da pecuária diante do incremento de tantas tecnologias? Esse é um ponto importante que você colocou, Juliana. Eu acho que o aumento do confinamento, ele trouxe ali, vamos falar assim, uma maior garantia, principalmente, para o lado da indústria. E aí, pensando também nos confinamentos próprios das indústrias, com relação à oferta de matéria-prima, o boi gordo, nesse período. Então, de fato, a gente teve ali uma redução, vamos falar assim, nesse intervalo, ou na diferença de preço, quando a gente pega o primeiro semestre, em relação ao segundo semestre. Então, seja pelo aumento do confinamento, hoje os dados aí mostram em torno de 7 milhões de cabeças confinadas no país. Se a gente pegar mais 7, 8 milhões também de bovinos em algum sistema intensivo de produção, nós estamos falando 15, 16 milhões, ou seja, quase metade do abate do país de animais confinados ou semi-confinados. Então, essa questão da maior oferta pesa, sim, e é o que tem reduzido, principalmente, a diferença de preço entre a safra e a ante-safra do boi. E que também traz para o produtor alguns desafios, como, muitas vezes, a dificuldade de escalar o gado nesse período, se ele já não fizer algum acordo, tiver uma conversa prévia com a indústria. Isso também traz alguns desafios de mercado, de dinâmica de comercialização, e o produtor precisa estar atento a essas questões. Inclusive, essa pesquisa do IMEA mostrou justamente isso, o aumento virá principalmente dos grandes confinamentos, que têm capacidade acima de 10 mil cabeças. Já os pequenos e médios confinamentos mostraram aí uma tendência, vão reduzir a sua capacidade confinada. Como é que você avalia isso? É isso aí, né? De maneira geral, é a indústria garantindo ali a matéria-prima num momento, num período do ano, onde essa oferta é menor. Boa parte desses confinamentos em crescimento são confinamentos da indústria frigorífica, mas também alguns grandes grupos aí que estão expandindo a atividade. Então, isso exige maior planejamento também por parte do pecuarista, que precisa fazer parte dessa comercialização nesse momento, já que existe esse desafio maior hoje com relação à dinâmica de comercialização e também à questão relacionada à produção própria, que acaba também impactando sobre os preços nesse momento. Rafael, recebi uma pergunta aqui, vou abrir espaço já para ela, que é da Fazenda Pé da Serra. Qual deve ser o preço do boi na primeira semana de setembro? Juliana, acho que assim, em termos de intensidade de alta, dá para a gente fazer alguns comentários, né? Eu acredito num cenário de preços firmes, agora como eu coloquei, né? Ao longo de agosto, setembro e outubro, se a gente pegar as cotações, por exemplo, de outubro para o mercado futuro na B3, com base no fechamento de 11, a gente está falando de uma rouba de R$244 em São Paulo e pensando hoje no mercado físico, em torno de R$235 por rouba, essa seria mais ou menos aí o que o mercado hoje, futuro, sinaliza em termos de alta de preço, eu estou falando de um aumento de R$10,00 aproximadamente, pensando ao longo de setembro e outubro. E como eu falei, essa tendência de preços mais firmes em função dessa menor disponibilidade de boiada. Agora, um ponto importante é a gente analisar como é que vai também se comportar, como vai ser o desempenho do consumo nesse período. A gente provavelmente deve ter uma continuidade dos bons volumes exportados, agora o ponto de atenção é justamente com relação ao mercado doméstico. A gente teve aí o Dia dos Pais, outros eventos que provocam ali, estimulam o consumo, e pensando agora nesses próximos meses, também fica aí também como ponto de atenção a evolução, a manutenção desse consumo doméstico. Falando sobre o abate de animais, você tem números fresquíssimos aí do IBGE, né? Isso, Juliana. Hoje o IBGE divulgou os dados parciais da pesquisa trimestral do abate, no caso, os dados referentes ao segundo trimestre deste ano. Eu vou voltar só um pouquinho no consolidado do primeiro trimestre, porque traz ali um incremento, um aumento importante nos abates de bovinos no país. No primeiro trimestre, o crescimento foi de 24,6%, com uma participação de vaca aumentando 20,6%, e novilhas mais de 49% de crescimento. Os dados parciais saíram hoje do IBGE do segundo trimestre, eles colocam ali um incremento, ou seja, mais um trimestre de crescimento no abate de 17,2%. Se a gente pegar ao longo do primeiro semestre, a gente teve ali uma pressão de baixo bastante forte sobre os preços. A referência em São Paulo, esse ano começando ali ao longo de... próximo de R$ 255, R$ 260 por arroba, e a gente viu aí chegar as mínimas em junho, no comecinho de julho, antes desse período de alta, até R$ 220, R$ 225 por arroba no Estado. Então, esse maior, esse aumento nos abates de bovinos, e aí o dado do segundo trimestre vindo com quase 20% de incremento, tem sido o principal fator de baixa desde 2022, quando a gente teve aí um incremento bastante forte nos abates de bovinos no país. Agora, pensando em termos de futuro, esse abate de fêmeas, ele também vai impactar, provavelmente já com mais força em 2025, numa oferta menor de bezerros, e provavelmente uma retomada de preços também no mercado de reposição. Inclusive, a categoria bezerros, ela teve uma primeira alta depois de dois meses de queda, registrada agora em agosto. É um bom sinal também, quando a gente pensa na virada do ciclo. Já é um sinal de que a oferta está mais reduzida, a gente também tem nesse período agora uma procura maior, mas principalmente em função já dessa redução da disponibilidade de animais. E a gente viu no abate de fêmeas um incremento bastante forte. O segundo trimestre não traz esse dado segregado, mas esse número do primeiro trimestre, no caso de novilha, chega a quase 50% de crescimento, é um indicativo que a gente deve ter uma redução na oferta já provavelmente para o próximo ano. Essa rodada de perguntas que eu vou te fazer agora tem muito a ver com essa tão esperada virada do ciclo pecuário. A gente recebeu muita pergunta aqui focada em 2025. Já existem números concretos de diminuição da oferta da reposição para o segundo semestre? É o Tiziano que pergunta. Sim, se a gente pensar nesse incremento forte que a gente viu nos abates de fêmeas no primeiro semestre, a gente já tem sim um impacto agora na oferta de animais, o bezerro, o garrote, como o semestre colocou. A gente já viu as cotações dessas categorias apresentando alguma reação que é um indicativo de que há uma menor disponibilidade no mercado. E provavelmente em 2025, 2026, a gente tem aí um agravamento dessa situação que seria aí o principal motivo quando a gente pensa numa retomada dos preços do mercado do boi gordo. Nelore Mucuri, já existem alguns números estatísticos que afirmam a virada do ciclo pecuário em 2025? Não, Juliano. O que a gente tem são esses dados aí referentes a abates, produção de carne, participação de fêmeas dentro dos abates totais, as próprias cotações, em termos de evolução dos preços, agora, por exemplo, do bezerro, do boi magro, puxando um pouco. Então, não tem nenhum dado oficial, mas na hora que a gente faz uma análise aí, um cruzamento das informações disponíveis, essas que eu citei aqui agora, a gente tem sim uma sinalização de provavelmente um ano de 2025 com a menor oferta de animais e uma recuperação nas cotações. Agora, um ponto importante, até pensando em termos de intensidade dessa alta, e diferente do que foi 2019 e 2020, a gente tem sim uma possível menor disponibilidade de animais, mas naquele momento a gente tinha um cenário onde a China vinha comprando bastante carne do Brasil e pagando, em alguns casos, 60%, 70% mais em relação à média dos destinos. Então, para 2025, 2026, salvo que aconteça nenhum outro fator externo de maior força, a gente tem provavelmente um cenário de menor oferta, mas esse cenário de emergência do lado da China, bastante diferente do que foi aquela fase de alta lá em 2019 e 2020. O que eu quero dizer é que é provável que as intensidades desses aumentos sejam aí mais brandos, vamos pensar assim, nessa próxima fase de alta do ciclo pecuário. Já respondendo, então, a pergunta do Fernando Zafanelli. Essa alta na rouba para 2025 seria em torno de quantos reais? É difícil a gente falar aqui em termos de porcentagem, mas eu faço essa consideração, essa observação, que a gente não deve esperar um aumento tão significativo como foi a valorização lá entre 2019 e 2020. Lembrando que, na fase de alta anterior, a gente tinha ali como referência de preços em São Paulo uma rouba entre R$160 e R$170 em 2019 e ela chegou ali em 2021, em 2022, na realidade, em fevereiro, março de 2022, no seu pico próximo de R$350, R$360 por rouba. Então, a gente está falando de quase que os preços dobraram em dois, três anos. A gente não tem essa expectativa agora para o próximo ciclo pecuário, principalmente em função do cenário de menor emergência, bastante diferente. Hoje a China, com preço muito próximo da média dos demais destinos, quando ela, em termos de compra de carne bovina brasileira. Não em volumes, que os volumes seguem em bons patamares as exportações, mas a questão principalmente do preço em função da não emergência, vamos falar assim, diferente do que a gente viu com a China lá em 2019, 2020 e 2021. Rafael, eu te agradeço imensamente a presença aqui no mercado pecuário DBO. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima. E na edição desse mês da revista DBO, você vai conhecer os top 20 confinamentos do Brasil, os maiores projetos de engorda do país. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar e também comentar. E se você tem dúvidas, basta entrar no nosso Instagram, arroba portal underline DBO e mandar a sua pergunta para mim. Eu vou em busca do especialista para te responder. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra. Tchau. 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 Tchau.